Olá, é um prazer estar com vocês. Em nosso terceiro e último momento de três episódios do Tá Na Área, dedicado ao Setembro Amarelo e o Cuidado com a Saúde Mental, hoje vamos falar sobre o autocuidado e o bem-estar. O autocuidado envolve práticas diárias que ajudam a promover o bem-estar físico, mental e social, reduzindo o estresse e fortalecendo a resiliência. Uma das principais estratégias é manter uma rotina saudável. Estabelecer horários regulares para dormir e acordar, juntamente com uma alimentação equilibrada, pode melhorar o estado mental. Além disso, incorporar exercícios físicos à sua rotina, mesmo que sejam simples caminhadas, ajudam a liberar endorfinas responsáveis pela sensação de bem-estar. Práticas de relaxamento são essenciais para reduzir o estresse. Técnicas como meditação, mindfulness e respiração profunda ajudam a acalmar a mente e aumentar a concentração. Dedicar alguns minutos do dia a essas práticas podem fazer uma grande diferença na sua qualidade de vida. O autoconhecimento e a autoaceitação também são vitais. Identificar as suas emoções e compreender os seus limites ajuda a evitar a sobrecarga. Permita-se ter momentos de pausa e lazer. Não se esqueça de valorizar suas conquistas e progressos, por menores que sejam. Além disso, cultivar relacionamentos positivos é importante para o bem-estar. Conectar-se com amigos e familiares e buscar apoio quando necessário, fortalece o suporte emocional e cria uma rede de cuidado. Por fim, defina metas realistas e planeje momentos de diversão. Ter objetivos claros e celebrar pequenas vitórias pode aumentar a motivação e proporcionar um senso de realização. Lembre-se também de incluir atividades que você gosta, pois elas são essenciais para manter o equilíbrio emocional. Finalizamos aqui nosso quadro deste mês dedicado à saúde mental. Espero que você tenha gostado e compartilhe esse conteúdo que você acredita que outras pessoas precisam de orientação e cuidado. Lembre-se que priorizar a saúde mental é um investimento na qualidade de vida. É dar a si mesmo a chance de viver com mais equilíbrio e felicidade. Muito obrigado e até a próxima!